Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus conseguiu Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, fui na contramão Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucura e tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ter Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ter Acordei de um pesadelo e voltei a viver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Sou dia de sol Juno далее up... masculino Paul μα ferido, feliz